É uma ideia, irmão. Beleza, eu não pude usar Divine Items, nem nada, que beleza. Tá pegando aqui. Eu vou pôr essa mina aqui no lugar dele. E é ela que eu vou mandar. Tem que ter, né? Eu também. Aí, por aí, ela... Aqui é os negócios que eu tô dando pra ela, que ela tem que ter pra poder lutar com a gente, né? Aqui os traits. Vou pegar os mais baratos primeiro. O valor dela tem que ser o 80. Beleza. Vai quebrar essa espada, hein, mano. Beleza, galera. Vai ter que ser isso. Ela vai ter que ir, vai tá... Beleza, eu vou ter que seguir aqui agora. Ah, acho que aqui eu consigo, né? Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Não tem nada aqui falando aqui. Tipo, recarrega a vida de todo mundo. Todo mundo tem arma já. Vou pegar mais uns itens aqui, esse tempo a gente não pega item, né? Vamos lá. 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 Espero que esse cara vai dar um trabalho pra gente Bom velho, a gente tá forte até Acho que a gente tem que se preocupar não Ele tem elevador aqui, eita porra O bicho, ele na fúria já Talvez eu sumo nível da minazinha lá de trás Talvez eu sumo nível da minazinha lá de trás né Eu cresço cansado de você Então não há dúvida Isso é muito normal Mas não é isso Descer o meu ataque... Não tem muita coisa não... Já quebrou a arma dela, primeira vez que ela usou... A gente vai causar dano nele... A gente vai causar dano nele... A gente vai causar dano nele... Tenta congelar o osso... A gente vai causar dano nele... A gente vai causar dano... Mas deixa ele congelado não... Ele tá dando muito pouco dano nele... E ele tá dando bastante dano nele... Olha isso... Acho que não vai causar dano nele... Ele faz dano nele.. E não vai causar dano nele! E aí, aquele cobertura não vai causar dano nele... E aí, ele vai causar dano nele... É aquele cobertura que a gente pode causar dano nele... Posso sacar a dano nele? E aí, não vai causar dano nele! E aí, tá? E aí, ajuda a dano nele! Pai! E ainda não aparece nunca para a gente desviar? Ah, isso eu estava subindo aqui por causa do Furshade. Não encheu, eu não estou conseguindo combar. Os especiais. Eu vou reviver a mina no final. Só para ela ganhar o XP. Se eu reviver agora ela vai ficar morrendo, eu vou ter que ficar gastando união por foda. Eu estou com uma quantia de 6 de danada. Deixa eu aumentar a vida dela, eu senti muito a vida. Cara, isso não está certo. Eu achei que tem uma mágica que a gente não tem. A gente não tem magias de roll. Deve ser isso. Será que eu vou comprar lá? Ai, caralho. Vamos ver. Vamos ver agora que a gente usa o Isle of Heaven. Olha, olha, olha. Eu diria que é assim. Bem grande. Vai doer. Eu acho que a gente se ferrou entrando nesse negócio aqui. porque ele vai descer só. Eu preciso subir. Eu quero botar para o save para fazer outro item. Eu acho que a gente vai ter que descer tudo. É. Eu vou descer tudo depois do vídeo. Eu vou descer tudo depois do vídeo. Descer de novo. Ah, eu acho que a animação dele é sempre importante do vídeo. de descer, mas ele não necessariamente desce pra que é isso? e eu vou tirar essa mina e vou colocar o Lawfer de volta no time que é o time que eu fico mais confortável é com o Lawfer eu acho que essa dead voice é bem dificil como tem mais, sem ser essa daqui tem mais a Black Dream Tower a Cave of Takus e a Cave of Oblivion tem mais 3 Angel pra gente depois preparar a menina pra mandar ela pra Valhalla eu não vou me preocupar com isso agora não vim preparar ela ideoricamente agora a animação dele é de descer só que na verdade eu subi não vim não vim agora eu vou colocar essa musa daqui eu vou colocar essa musa daqui mora não vim não vim Deixa eu colocar essa moça aqui. Holy Cross! Oh, boa! É você! É você! Vou inventar isso aqui! Ah, não tem uma! Ah, não tem uma! Tem um HP dela, tem um Magic Power, já tem o Wade lá. Ela não vai ter Kill Condition não, ela vai ter... Acabou, né? Eu tenho mais uns aqui, acho que dá para a gente gastar... Beleza, acho que agora está melhor, né? Deixa eu ensinar Holy para a Gelanda também. E aí... 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 Ela está... E aí... E aí... E aí... E aí... Ela está com... Holy... Tem um Holy e tem um Dark. Ah, acho que é aqui que é uma hora ela usar o outro, outra hora ela usar o outro. Então, vamos salvar e vamos... Beleza, acho que agora o time está mais bem equipado, né? Cara, antes de ir para frente ou para trás, vamos explorar tudo aqui, né? Se precisar, a gente consegue subir eles uns níveis também. Aqui não dá, aqui tem que ir para trás. A gente tem experiência guardada de evento para subir nível deles. O que a gente pode fazer é que eu vou esperar eles chegarem mais perto do subir nível para não gastar também uma caça que nem é. Agora eles precisam de 10 mil XP para subir nível. Para não gastar 10 mil XP, eles chegaram a usar tipo 2 mil que a gente consegue ganhar mais coisas com eles com o resultado de XP que a gente tem guardado. Tá, então a gente está no andar de baixo e para frente. Olha, está bem no meio do negócio, olha que confusões aqui. Deixa eu matar ele num só. Pelo menos foi assim com todos os dragões, né? Que equipamento mata ele. Olha só, um hit no count. Cacetada! Tipo 9 mil de dano nela, que que é esse bicho? Ha! Bom, vamos subir de nível pelo menos. Então esse daqui eu tô entendendo Que os caras não conseguem mais dar um hit nocaute Cara, eu vou aumentar essa parada aqui Como é que não dá pra ter uns três? Como é que tá aqui? Attack power tá no máximo? Fight... não Ah não, deixa eu pegar o Gertz Fight tá no máximo e Attack power tá no máximo agora O Gertz aqui O Gertz aqui Não sei, moço Eu acho que vou fazer o contrário Ela e a Gelanda eu vou deixar no Gertz Porque elas tem o poder de healar, né? Então elas é bom não morrer E os outros dois vou deixar no Cure Condition Se bem que é tão raro também ficar em Cure Condition Aqui Não vou nem mexer nisso agora O Gertz dela tá no máximo O Gertz da aqui O Gertz da no máximo Vou botar o Survivor aqui Vou botar o P dela Fala Ta... o A Voyager aqui também ... Chocolate É o Chocolate Ta... vamos... Vai ao esquerdo aqui Esquerda só vai me deixar ir pra trás Vai direita Eu já tenho Aqui a gente volta com a linha de ver Certo, certo A minha lado, meu noble Einherjard Uh oh, você pode estar em problemas Desse lado Então vê no travesseiro Então, por isso que eu to falando que não é Vamos ver se o Darksaber aqui qual que é É, esses bichos aqui morrem no role mesmo Não tem bem foca virada, gente Não tem bem foca virada, gente A diferença quando ele atacar ela e quando atacar o Arnigr É, esses bichos aqui Em... Onde vai? É... Oh, dois magos e dois caras de ataque ta funcionando bem Ela, a Lorenta aqui Aqui eu preciso aumentar nela, mas a Lorenta ta no max Não importa mesmo, eu preciso aumentar o O Void, esse papo ela ta mais ou menos usando O que mais que tem aqui que aumentar a HP dela O Void aumenta? Não Vai ter como ficar algum item mais forte pra ela Algum equipamento mais forte Só pra ela sobreviver mais Nossa, se passou direto e foi lá pro detrás Pessoal, sejam muito bem vindos a Strings Gostaram e não esquecem de dar um follow no canal E não esqueçam do sorteio que ta rolando de Stormworks, cortesia do Grimmengame Exclamação Gold pra ver quanto Gold vocês tem Exclamação Ticket pra comprar um Ticket Exclamação Sorteio pra comprar mais de um Ticket Cada Ticket custa 50 Gold 50 Gold você ganha assistindo a Strings Em 10 minutos você ganha 50 Gold 50 Gold já Em 10 minutos você ganha 50 Gold É isso Follow também da Gold, Host também da Gold Você ta morrendo na primeira Esse Guts ai não ta fazendo nada pra ela Um momento você que diz O S ketchup Rego tão cansado Rego que seu pecado Olha a luz da edita enxerda Mesmo depois que a Lorenta morre fica o passarinho dela ali que ataca de vez em quando Ela vai pegar muito isso, olha Fazer um negócio aqui Não é assim Fazer um negócio aqui Não Boa! 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 Tchau, galera! Se agora eu tenho mais chance de ir, nada. Mais chance dela dar boid, mais chance dela sobreviver, porque, né? Tá com 100 que eu vou jogar pro pé.